Mais de 4.100 lojas de conveniência e postos de gasolina de Ontário adquiriram licença para vender bebidas alcoólicas a partir das 7h de quinta-feira, dia 5 de setembro. 307 são em Toronto, de acordo com a Alcohol and Gaming Commission of Ontario, AGCO. Em adição aos atuais locais de venda de bebidas alcoólicas, como LCBOs, The Beer Stores e Supermercados, passam a existir 6.086 pontos de venda de bebidas alcoólicas na província. Aproximadamente um para cada 1.500 habitantes de Ontário. Mas há preocupações que precisam de ser esclarecidas. Uma delas refere-se ao horário em que as lojas podem vender álcool. Apesar de algumas funcionarem 24 horas por dia, 7 dias por semana, a venda de álcool não é autorizada durante todo esse período. Segundo a AGCO, as lojas só podem vender bebidas alcoólicas das 7h às 11h, horário que mesmo assim é mais longo em comparação com o LCBO ou The Beer Stores. Para além do horário, os funcionários a vender álcool devem ter 18 anos ou mais e têm de passar por uma formação de acordo com a AGCO. As lojas são obrigadas a verificar a identificação em caso de dúvida de ser menor de idade. Por fim, perante o impedimento do governo de Ford de venda de canábis perto das escolas e encerramento dos locais de consumo vigiado, também perto das escolas, a comunidade tem demonstrado preocupações. Isto deve-se ao facto de que muitas lojas de conveniência licenciadas para vender álcool estão localizadas em zonas próximas às escolas. Até ao fecho desta edição, a AGCO não se pronunciou sobre esta preocupação. Já o Premier Dog Fort, em conferência de imprensa não relacionada com o assunto a 3 de setembro, referiu que estas lojas já lidam com a venda de outros produtos, como tabaco e lutaria, pelo que com a venda de álcool serão muito responsáveis.